Contaminação e purificação, o vocabulário bíblico em Hebreus. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje, nesse vídeo, nós continuamos a nossa série sobre um dos artigos do livro A Luz de Hebreus. O nome do artigo que nós estamos avaliando é Contaminação, Purificação e Hebreus 9,23, e foi escrito pelo erudito adventista William Johnson. Então, esse é o terceiro vídeo da série, e agora nós vamos adentrar a fase inicial do estudo dele, e ele vai fazer um estudo em termos de vocabulário. Então, ele propõe que os temas da contaminação e purificação no contexto do santuário, de uma forma geral, e aplicado à vida cristã e etc., é o tema central da carta aos hebreus. Então, ele vai tratar algumas das terminologias em relação a esse assunto, a partir do texto grego, e eu vou ler para você aqui as coisas que ele coloca, ok? Eu não vou ficar lendo os textos gregos em função de que isso poderia ficar um pouco maçante para as pessoas, mas por detrás de cada verbo que eu enfatizarei aqui, existe, obviamente, um verbo grego correspondente, escrito no original da carta aos hebreus, ok? Então, assim, olha, o William Johnson escreve o seguinte, teologia não é feita pela contagem de ocorrências de palavras, contudo, no início, é útil para a classificação dos dados lexicais. Então, assim, a teologia não é um mero amontoado de palavras, certo? Mas é importante você identificar as palavras, os conceitos por detrás das palavras, para você tentar, então, entender a mensagem de um livro bíblico. Então, ele vai começar falando do vocabulário da contaminação na carta aos hebreus. A contaminação é indicada especificamente pelo uso de dois verbos gregos e alguns adjetivos relacionados a esses dois verbos. Então, ele começa a dar alguns exemplos para nós. Primeiro deles, Hebreus 9, 13, onde o texto diz assim, Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne? E aí ele vai continuando o argumento dele lá na carta aos hebreus. Então, veja, o termo contaminados aqui, que são santificados quanto à purificação da carne, por causa desse sangue dos bodes, touros e cinza de novilha, etc. Esse termo contaminados aqui é um dos termos que evidenciam o tratamento do tema da contaminação na carta aos hebreus. O outro está em Hebreus 10, verso 29, onde a Bíblia diz assim, De quanto severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o espírito da graça. A ideia da profanação aqui é a ideia da contaminação. E é interessante que esta contaminação acontece após o Filho de Deus ter morrido, após o sangue do Filho de Deus ter santificado uma pessoa, ainda assim ela pode ultrajar o espírito da graça e profanar o sangue da aliança com o qual ela foi santificada. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? O vocabulário da contaminação na carta aos hebreus não, vamos pensar assim, se relaciona somente com as coisas realizadas antes da cruz, ou mesmo antes da experiência da salvação. Se há o pecado, se há a rebelião, se há o ultrajou o espírito da graça, ali existe uma profanação do sangue de Cristo que foi derramado pela pessoa que um dia foi santificada. É um contexto muito interessante para a gente entender algumas questões no futuro. Depois existem outros termos usados aqui para falar de contaminação ainda. Hebreus 12, verso 15. O texto diz assim, Então olha que interessante, né? Se no meio do povo cristão surge uma raiz de amargura, essa raiz de amargura pode brotar, pode perturbar, e através desta raiz, as pessoas podem ser contaminadas, mesmo dentro de um contexto cristão, e etc. Depois a outra ocorrência, Hebreus 13, verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E aí a ideia do leito sem mácula é o leito sem contaminação, que pressupõe que o leito também pode ser contaminado. E se for nesse caso, Deus irá julgar no sentido de condenar impuros e adúlteros que não se arrependem dos seus pecados. Então assim, a partir daqui, o William Johnson diz o seguinte, Por si mesmas, essas quatro ocorrências de termos que apontam para a ideia de contaminação podem parecer pouco significativas. Contudo, começamos a compreender sua força quando percebemos que é dada forte ênfase ao oposto do conceito que transmitem, purificação. Então é verdade, o William Johnson diz, que o conceito de contaminação em hebreus não é um conceito absolutamente amplo. Mas ele diz assim, que a ideia contrária à ideia da contaminação, que é a ideia da purificação, é extremamente comum e ampla no livro de hebreus. E assim sendo, sempre que se fala de purificação, é necessário se falar de purificar de algo que está contaminado, que está maculado, que está sujo, que está ruim, errado e etc. Então isso também coloca em contexto. Sempre que o livro de hebreus vai falar em purificação, ele está implicitamente tratando da ideia da contaminação. Então ele dá aqui alguns exemplos do vocabulário de contaminação em hebreus. Aliás, de purificação em hebreus. Então começando no capítulo 1, versículo 3, onde se fala assim, Jesus, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então aqui está o vocabulário da purificação. Depois do capítulo 9, verso 13. É mais uma vez uma repetição daquela ideia aqui, quando o sangue lá era aspergido sobre os contaminados, o sangue de bodes, touros e tal, o santificavam quanto à purificação da carne. E aí a continuação no verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem máculas a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então o argumento do escritor de Hebreus, no capítulo 9, versos 13 e 14, é o seguinte, lá no Antigo Testamento, as pessoas eram purificadas quanto à questão da carne, como sangue de animal. Mas muito mais o sangue de Cristo pode purificar a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Uma coisa importante da gente notar aqui é que a noção de purificação está no futuro, e assim, no presente e no futuro. Tipo assim, você está realizando obras mortas, saiba que Jesus morreu por você, para purificar a sua consciência, para você servir o Deus vivo. E isso vai acontecendo sempre que há o quê? Um arrependimento dessas obras mortas, uma conversão, uma mudança de vida, um novo nascimento e etc. Então, a ideia da purificação, ela aponta para o presente da experiência cristã e para o futuro, né? O sangue de Cristo purificará a nossa consciência. Isso demonstra algumas coisas. Conquanto o sangue de Cristo tenha sido derramado no passado, suas influências permanecem no presente e no futuro. E isso é absolutamente essencial para a gente entender a teologia adventista em relação à ideia da purificação do santuário. Beleza? Vamos continuar, capítulo 9, verso 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, aqui está falando da purificação mediante sangue. Capítulo 9, verso 23. Então, aqui existe a ideia de que um sacrifício superior pode purificar as próprias coisas celestiais, que já traz, implicitamente, a ideia de que alguma coisa contaminada na esfera celestial existe, ou existiu, ou está existindo, e aí isso precisa ser purificado. Isso também é uma coisa muito importante para a noção adventista da purificação do santuário. Capítulo 10, verso 2. Aqui a ideia é para explicar por que o culto lá do Antigo Testamento ele é ineficaz, e nós precisamos de um culto superior trazido por Cristo e não pelo sangue de animais, mas pelo sangue de Cristo, né? Então a ideia é por quê? Porque aqueles cultos lá do Antigo Testamento, eles não purificavam a nossa consciência, você tinha que repetir eles constantemente, anualmente e etc. Agora, se aqueles sacrifícios purificassem a consciência das pessoas do pecado, não precisaria de repetição do sacrifício, tanto quanto não é necessário que Cristo venha repetir o seu sacrifício para purificar a nossa consciência. Porque aquilo que ele fez de uma vez por todas nos obteve, né? Uma eterna redenção é o argumento principal da carta aos hebreus. E o capítulo 10, verso 22. Aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza da fé. É, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então aí existe a ideia de um coração purificado e de uma água pura, duas noções importantes de purificação no contexto da carta aos hebreus. Então aqui ele diz o seguinte, Assim, os dados demonstram que à primeira vista, o assunto da contaminação e purificação no livro de hebreus merece uma investigação cuidadosa. Listar os dados lexicais é só o começo. Os termos que acabamos de observar não representam conceitos diferentes. São apenas janelas dentro de uma mesma estrutura cultural, um fragmento da matriz da argumentação teológica. Também precisamos levar em consideração a importância do vocabulário relacionado, que é extenso. Mas para simplificá-lo, o restringiremos aos termos que podem ser associados mais diretamente à contaminação e purificação. Então ele diz o seguinte, Bom, já entendemos que em hebreus existe uma ampla teologia de contaminação e purificação. Opa, então a gente tem que prestar atenção nisso. E se você nunca estudou hebreus sobre esta ótica, é bom que você estude, porque esta é a palavra de Deus. Ainda que você possa discordar, inclusive, das interpretações adventistas a respeito de qualquer coisa que vai ser dito aqui, é importante você entender que os temas de contaminação e purificação na Carta aos Hebreus são bíblicos. E inclusive são tratados dentro de contextos do próprio santuário celestial. Você pode discordar do entendimento adventista a respeito disso, mas você não pode discordar que a Carta aos Hebreus traz esta noção de purificação das coisas celestiais com sacrifícios superiores àqueles que eram feitos no culto do Antigo Testamento, apontando para o sacrifício superior, que é o sacrifício de Cristo. E aí o William Johnson vai dizer que relacionado a esse vocabulário de contaminação e purificação existem vários outros termos dentro do livro de Hebreus. E ele vai dar alguns exemplos relacionados à ideia do sangue e à ideia da remoção de uma impureza, de um problema, de você tirar um problema que está posto. Então vou colocar aqui alguns exemplos para você, que é o que ele coloca no livro. Então, Hebreus 9, verso 7. No segundo compartimento, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. Então aqui está explicando lá como é que era o ritual do santuário lá no Antigo Testamento. Que o sacerdote ia lá, mas ele não ia sem sangue. Então, para haver uma purificação daquilo que está contaminado, é necessário sangue. Capítulo 9, verso 12. Não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Jesus entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido uma eterna redenção. Um tema muito importante em termos daquilo, tudo que a gente está falando aqui, e vamos falar ainda nessa série, mas Jesus não entrou no santuário pelo sangue de bodes e cordeiros, mas sim pelo seu próprio sangue. Esta é a argumentação. Depois do capítulo 9, 22, sem derramamento de sangue, a gente já leu. Capítulo 10, verso 4. É impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Certo? Essa é a argumentação neotestamentária do autor da carta aos hebreus. E aí ele chega no capítulo 10, verso 19, e diz Então, essa é a questão bem importante a respeito do sangue de Jesus. Lembrando que existe a profanação do sangue da aliança com que as pessoas foram santificadas, no caso daqueles que o trajam o espírito da graça de Deus. Hebreus 10, 29. Depois, Hebreus 12, 24. Jesus é o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Estão colocando ali o sangue de Jesus como superior ao sangue de Abel que foi derramado. Hebreus 13, verso 12, diz que para santificar o povo pelo seu próprio sangue, Jesus sofreu fora da porta e chama ali o sangue de Jesus, em Hebreus 13, 20, do sangue da eterna aliança. Então, vê como é uma coisa importante. Só há purificação daquilo que está contaminado no contexto do pecado na terra ou do santuário no céu se essa purificação for alcançada mediante o sangue de Jesus. Não é pelo sangue de animais do Antigo Testamento e etc. Inclusive, essa é uma das questões fundamentais da teologia do Novo Testamento. Depois, os verbos de remoção. Então, ele coloca alguns verbos interessantes aqui em três ocasiões. Capítulo 9, verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado para os que o aguardam para a salvação. Então, por que Jesus se ofereceu e morreu pelas pessoas? Para tirar o pecado. E nesse contexto, o verbo tirar é análogo ao verbo purificar, perdoar, limpar, espiar e etc. Então, Jesus tira o pecado. Jesus espia o pecado. Jesus purifica do pecado. Capítulo 10, verso 4. É impossível que o sangue de bodes remova pecados. Essa é a mesma ideia, né? Então, não consegue ser tirado o pecado pelo sangue dos bodes. E aí, verso 11 do capítulo 10. Ora, todos os sacerdotes se apresentam dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Então, aquela repetição toda era unicamente didática, mas não efetiva na hora de purificar do pecado, de tirar o pecado, de resolver o problema do pecado. Aí ele diz o seguinte, Tendo pesquisado a terminologia da contaminação e purificação em Hebreus, precisamos agora focar onde os termos ocorrem na argumentação, isto é, harmonizá-los com os significados conferidos pelo autor, que é justamente o que nós vamos fazer no próximo vídeo, é analisar como é que o autor de Hebreus usa esses conceitos de contaminação, purificação do sangue, daquilo que tira o pecado, ou daquilo que não é capaz de tirar o pecado, dentro da sua linha de argumentação. Nós estamos somente começando a avaliar uma coisa, sim, extremamente importante dentro da mentalidade adventista do sétimo dia. Mas já fica claro que no contexto do Novo Testamento, se fala, sim, de purificação daquilo que está contaminado, mesmo muito tempo após a morte de Jesus Cristo. E é o sangue que ele derramou lá atrás que consegue ser aplicado aqui no presente ou será aplicado lá no futuro, tanto quanto ele for necessário, tanto quanto dele as pessoas precisarem para receber o perdão dos seus pecados. Veja aqui, por exemplo, nós pecamos hoje em 2018. Jesus morreu há dois mil anos atrás. Então, o sangue de Jesus está disponível para a purificação do nosso pecado até hoje. Ou seja, a purificação não terminou lá. Ela continua até onde ela for necessária, em função do que foi feito lá. E isso, basicamente, é muito importante para a teologia adventista.